Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês da Oficina Meu Primeiro Filme e o curta que eu vou trazer hoje pra vocês, ele foi feito pelos alunos da Oficina no ano de 2018 em Batatais se chama O Curso, a ideia original do roteiro e a direção é da Maria Helena que inclusive ela mora em outra cidade, na cidade de Ribeirão Preto, e ela vinha fazer a Oficina em Batatais e é um curta bastante interessante também, ele tem uma trama, ele tem uma profundidade uma certa profundidade filosófica, ele traz uma mensagem, uma certa profundidade que inclusive eu acho que é até muito volume pra o pouco tempo de filme que tem isso aí serviria como base pra construção, assim, tranquilamente de uma trama pra um média ou até um longa-metragem. Ainda assim o filme funcionou, apesar da densidade, assim, da trama, né? E o que eu posso ressaltar aqui, que foi um dos grandes acertos desse curta-metragem foi a construção da sensação de tensão, de sufocamento, que você vai sentir ao longo do curta-metragem essa construção utilizou-se de vários elementos, desde maquiagem, de fotografia, até na pós também com o color grade, né? A correção, a colorização do curta, pra quem não sabe e apesar de todas as limitações técnicas que vocês já sabem em relação aos curtas da Oficina eu acho que conseguiu atingir bem o objetivo que ele se propunha. E mais um fato interessante aqui, é que também a protagonista, a Maria Fernanda que protagonizou esse curta-metragem, ela nunca teve nenhum outro tipo de contato também com o audiovisual e nem com a atuação. E ela se saiu muito bem, não é um papel fácil de se fazer é um papel com uma carga dramática grande, com um certo desgaste psicológico mas ela se saiu muito bem, nem parece que foi a primeira vez que ela estava atuando dentro da arte do audiovisual. No final vai ter os bastidores também aí do curta-metragem e depois você comenta aí o que você achou a gente está aqui pra receber sugestões, críticas e é importante que tenha essa interação aí pra saber o que vocês estão achando também e o que vocês querem assistir. E é isso aí, gostou? Dá um joinha, compartilha com os amigos e... Action! Pessoal, estou muito satisfeito com o resultado da sala. E são todos de parabéns. Bom, pessoal, peraí, peraí, um pouquinho, é o último recado. Boa viagem pra quem for viajar. Aproveitem bem o feriado, porque no próximo sábado quero todo mundo no pique pra gente fazer as gravações, hein? Despertar, pessoal. Tenham certeza, meninas. Este ano faremos trabalhos com cenas incríveis. Poxa, Niki, que legal, não vejo a hora. Falou, professor. Falou. Mala, você vai precisar de ferro hoje? Hoje não, amiga, eu vou daqui direto pra rodoviária já, tá? Eita, como é bom sair pra viajar, hein? Também gostaria. Peraí. Ixi. Desculpa, meninas, vou precisar pegar minhas coisas. Mário, boa viagem. Obrigada. No sábado a gente se vê pras gravações, tá? Até mais. Tchau. Tchau. Bia, eu vou aproveitar e ir no banheiro que eu tô muito apertada, tá bom? Tá bom, amiga. Boa viagem, aproveite bem. Cada instante. Como se fosse o último. Professor, eu tô indo no banheiro, me espera, viu? Professor! Professor! Nicky! Nicky! Professor! Professor! Professor Nicky! 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 Professor! Me tira daqui! Pelo amor de Deus! Professor! 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 Professor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está? A CIDADE NO BRASIL Das primeiras aulas que eu tive aqui, no prédio, eu já achei o prédio muito interessante em termos de arquitetura. E eu dei uma circulada no prédio e começou a desenvolver uma certa ideia e aí ela veio pronta. E se eu ficasse trancada aqui? E eu achei interessante justamente explorar esse sufoco no limite. Eu quis justamente uma adolescente menina, uma mulher, porque eu acho que é uma forma mais sensível, a figura mais vulnerável que teria para poder estar passando todo esse drama. É, teve uma cena que era a cena das entidades, que é aquela rodada, aquela forma que foi filmado, onde o pessoal estava atrás da câmera. E quando ela virou a câmera e pegou o pessoal, pá, deu aquele impacto porque apareceram as entidades. Aquele jogo de cena, eu não tinha, assim, noção que aquilo realmente poderia estar acontecendo ali. Eu não imaginei daquela forma e me surpreendeu, porque ficou muito bacana. Socorro! Alguém, pelo amor de Deus, me tira daqui, por favor, hein? Ai, vai brincar, viu? Cadê o contra-regra? Cadê o contra-regra?